Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito Quem está falando com vocês é o Rodrigo E pessoal, hoje trazendo mais um daqueles vídeos que vocês tanto curtem aqui no canal Que são os vídeos de Rush Hoje galera, vamos estar fazendo aí o vídeo da DX do trem Eu vou estar comprando aqui os 70 núcleos do Causer para a gente comprar as DX 42kk, que a gente gastou aqui de núcleo Mais agora o valor da DG que são mais aqui Deixa eu ver o preço, que eu nem sei qual é o item, que eu não faço muito essa Essa aqui, é o cartão de trem com defeito desperta Vamos comprar aqui então mais 70, 42 com 25, 57 Com mais 10 Um total investido aí na terra, se eu não estiver errado De 67kk, vai aparecer o valor investido aí galera A gente vai estar fazendo aí 70 vezes essa DX E no final vamos ver se deu lucro ou se deu prejuízo este Rush aí no canal Pronto pessoal, terminamos aí de fazer o nosso Rush aí de 70 DX aí do trem Corrigindo aí o investimento galera Foi exatamente aí 77kk, conseguimos fazer essa DX aí 70 vezes E agora aqui eu vou colocar para vender tudo que dropou Não dropou nada de diferente, beleza? Isso aqui, isso aqui já tinha aqui, não conta tá? Dropou somente apps e bastante pedra aí ó Essa pedrinha aqui que dá para vender um leilão Eu vou separar aqui E vamos ver o preço de tudo né, que a gente dropou Eu vou usar aqui o leilão remoto E vamos colocar aqui, tem umas coisas que não vocês ignorem Vamos ver daqui para baixo Vamos colocar para os aprimoramentos altíssimos Tivemos aí 64 ó Tivemos também bastante aprimoramento alto 65 aprimoramento alto E né, as 48 pedras aí do trem Vamos ver se tá valendo o preço de tudo Tá valendo 1kk e meio cada uma cara Então galera ó, então os 3 drops foram Os apps altos, altíssimos e as pedras Vamos então somar aqui Vamos abrir a nossa calculadora E vamos colocar De aprimoramento alto foram 29 700 Mais 72kk De pedrinha do trem Mais 42 E 800 Aí de app altíssimo E vemos aí galera Um farm aí De 144kk Se a gente aí Subtrair o nosso investimento Se a gente tirar agora O nosso investimento De 77 Temos um lucro bruto aí galera Nesse rush aí de 70 vezes Né, que a gente fez a DX do trem De 67kk E 500 Comente abaixo o que você achou desse farm Se é bom Se é ruim Se não Se vale ou não a pena Beleza? Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E compartilhe Valeu E aí E aí E aí Obrigado.